Música Maravilhoso é Jesus Dás minha vida à luz Pois me salvando, me perdoando Para se eu me conduz Maravilhoso sim, maravilhoso é Cristo Pois salvou a mim Maravilhoso e muito glorioso é Cristo Que vive em mim Nunca podia saber Qual é o grande prazer Do que perdido, arrependido A graça vem receber Maravilhoso sim, maravilhoso é Cristo Pois salvou a mim Maravilhoso e muito glorioso é Cristo Que vive em mim Ele nas trevas me achou E eternamente me amou Vida abundante Gozo bastante Gozo bastante Tenho com quem me salvou Maravilhoso sim, maravilhoso é Cristo Pois salvou a mim Maravilhoso e muito glorioso é Cristo Que vive em mim Cristo é tudo pra mim Cristo é tudo pra mim Também será para ti Com caminhando Com caminhando Sempre louvando Pois Ele salvou a mim Maravilhoso e tudo pra mim Maravilhoso sim, maravilhoso é Cristo Que vive em mim Maravilhoso e muito glorioso é Cristo Que vive em mim Amém.